Agora nesse movimento dos tambores sagrados da Mãe Terra, de olhos fechados, ouvindo o canto da natureza, invocamos os sete raios cósmicos com a força do Arcanjo Miguel, para nesse movimento vibrar pelo planeta Terra com as afirmações poderosas do Eu Sou, vibrando alegria, amor, paz, abundância, generosidade, verdade, justiça, ao som da natureza, vamos entomar a palavra do Eu Sou, Eu Sou Amor Todos, Eu Sou Verdade, Eu Sou Equilíbrio, Eu Sou Abundância, Eu Sou Cura, Eu Sou Harmonia, Eu Sou Intuição, Eu Sou Devoção, Eu Sou Coragem, Eu Sou Confiança, Eu Sou Beleza, Eu Sou Felicidade, Eu Sou Fé, Eu Sou Amizade, Eu Sou Bondade, Eu Sou Liberdade, Eu Sou Paz, Eu Sou Perdão, Eu Sou Poderoso Círculo Mágico, Eu Sou Poderoso Círculo Mágico, De Proteção, Que Envolve Este Planeta, Eu Sou Raio Azul, Eu Sou Raio Azul, Poderoso Arcanjo Miguel, Poderoso Arcanjo Miguel, Libertando, 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 Todas As Almas, Da Escuridão, Eu Sou Proteção, Eu Sou Proteção, Eu Afasto, De Mim, Todos Os Pensamentos, Nocivos, Que Vibrem, Em Dimensões Inferiores, Eu Sou A Lei Do Perdão, Eu Sou A Lei Do Perdão, Eu Sou A Lei Do Perdão, Eu Sou A Presença Visível, Eu Sou A Presença Visível, Dos Mestres Ascensionados, Dos Sete Arcanjos, Trazendo Cura, Trazendo Libertação, Para Mim, Para Todos Os Meus Irmãos, Para Todos Os Animais, Para Todos Os Animais, Plantas, Todo Planeta, Planeta Terra, Neste Movimento, Transmutação Azul, Transmutação Azul, Do Arcanjo Miguel, Eu Sou A Supremacia, Do Homem, Onde Quer Que Eu Vá, Eu Sou Deus Em Ação, Eu Sou A Presença, Do Arcanjo Miguel, Em Minha Vida, Em Minha Vida, E Em Todos Os Seres, Eu Sou Aqui, Eu Sou Lá, Eu Sou Em Toda Parte, Eu Sou Sereno, Em Tua Majestosa Presença, Manifestando Amor, Manifestando Amor, Escura, Sabedoria, Sabedoria, Poder, Poder, Julgamento, O Que Eu Posso, Eu Posso, Eu Posso, Eu Me Curo, 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 A Presença Eu Sou, É Aquilo Que Desejo Criar, Eu Sou O Poder, Que Agora Governa, Tudo Que Há, Eu Sou Eu Sou A Plena Libertação, Do Amor, Da Ação, Da Cura, Em Mim, E Em Todo Planeta, Eu Posso Porque Eu Sou, 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 Eu Sou Porque Eu Posso, Eu Sou Porque Eu Posso, Eu Sou Porque Eu Posso, Eu Sou A Respiração Perfeita, Controlando O Meu Corpo, Eu Sou A Presença De Deus, Anulando Todo Mal, Eu Sou A Presença De Deus, Anulando Todo Mal, Anulando Todo Mal, De Minha Vida, Amando Todo Mal, De Minha Vida, Desse Mundo, De Minha Vida, Desse Mundo, Desse Mundo, Em Outro Mundo, Em Outro Mundo, Nessa Dimensão, Nessa Dimensão, Em Outra Dimensão, Porque Eu Sou, Eu Posso, Eu posso porque eu sou Eu sou porque eu posso Eu sou Eu sou Eu sou Arcanjo Miguel Liberta-me de todo o egoísmo Arcanjo Miguel Afastai de mim toda a intolerância Arcanjo Miguel Liberta-me da falta de compreensão Arcanjo Miguel Com sua espada flamejante Seccione tudo o que não me faz bem E liberta-me do mal Arcanjo Miguel Envolve-me com a tua verdade Arcanjo Miguel Liberta-me de tudo o que não me pertence Arcanjo Miguel Expande nossos corações A total presença eu sou Arcanjo Miguel Eu sou a lei do perdão Eu sou a lei do perdão Da chama azul Que liberta 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 A humanidade De todos os erros do passado De todos os erros do passado Arcanjo Miguel Eu sou a luz manifestada Eu sou a luz manifestada Com sete raios divinos Arcanjo Miguel Protege-me agora Protege-me agora Protege-me agora Com sua espada de chama azul Com sua espada de chama azul Arcanjo Miguel Eu sou a fé Manifestada 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 Hoje e sempre Pelo poder da luz divina Arcanjo Miguel Eu sou a manifestação Da luz divina Arcanjo Miguel Irradia 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 Toda luz Para o planeta Terra Arcanjo Miguel Eu sou livre De todas as amarras Arcanjo Miguel Eu sou livre De todas as amarras Arcanjo Miguel Eu sou livre De todas as amarras Arcanjo Miguel Eu sou a chama do amor incondicional Arcanjo Miguel Eu sou a luz Que está a serviço do pai E da mãe Celestial Arcanjo Miguel Eu sou a luz Que está a serviço Da luz Arcanjo Miguel Eu sou a vitória Manifestada Em todos os meus atos Arcanjo Miguel Eu sou a chama da harmonia Arcanjo Miguel Eu sou a chama da luz azul Arcanjo Miguel Eu sou a chama do perdão Arcanjo Miguel Eu sou a chama da verdade Arcanjo Miguel Eu sou a chama da prosperidade Arcanjo Miguel Eu sou Eu sou Agora com a força do pulsar Do nosso coração Da Mãe Terra Vamos invocar a força da verdade De nossa Mestra Palas Athena Palas Athena Eu sou a verdade Palas Athena Eu sou a verdade Palas Athena Eu sou a verdade Palas Athena Exponha 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 a mentira Palas Athena Exponha a mentira Palas Athena Exponha a mentira Na força do raio verde ainda de cura Da nossa Mestra Palas Athena Com a força do nosso Mestre Larion Pedimos a intervenção Dos anjos de cura Arcângel Rafael Do mal libertai-me Das doenças livrai-me Arcângel Rafael Do mal libertai-me Das doenças livrai-me Arcângel Rafael Do mal libertai-me Das doenças livrai-me Porque eu sou cura Eu sou cura Eu sou cura Mãe Maria Trazer paz Proteção Cubra-me com seu manto azul Cubra-me com seu manto azul Libertando-me Libertando-me De todas as doenças De todas as maldades Perdoando-me E me fazendo ser perdoado Porque eu sou cura Eu sou cura Eu sou cura Com a força do Arcanjo Miguel ainda Abrindo os caminhos Ó poderoso Arcanjo Miguel Ó poderoso Arcanjo Miguel E vossa ascensionada luz Trazer proteção Para todos do planeta Terra Com tua espada azul Cortai tudo o que não vier de Deus Cortai tudo o que não vier de Deus Cortai as maldades Cortai os ciúmes Cortai as invejas Cortai as vinganças Deixas de outras vidas Deixas de outras dimensões Deixas de outras dimensões Os assaltos Traições Traições Acidentes Protegei meu corpo Físico E espiritual Para que eu possa Seguir Minha jornada Aqui na Terra São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Protegei-nos no combate Defendei-nos com o vosso escudo Ó príncipe celeste Pelo divino poder Afastai de mim Tudo o que não me faz bem São Miguel em cima São Miguel embaixo São Miguel à esquerda São Miguel à direita São Miguel à frente São Miguel atrás São Miguel São Miguel Aonde quer que eu vá Eu sou o seu amor Que me protege Aqui E agora Nesse movimento ainda Do Arcanjo Miguel Vamos invocar a força Dos sete raios Sete raios de cura Com a força dos tambores sagrados Da Mãe Terra Nesse momento Visualize seus pés Criando raízes Nesse movimento Puxando da nossa Mãe Terra Nesse passo agora Sinta o som do seu coração Puxando Todas as forças Pelas raízes Subindo Por todas as partes do corpo Invocamos agora O primeiro raio azul Nosso Mestre Almória Invocamos Mestre Almória E seu raio azul E seu raio azul Trazendo fé Coragem Liberdade Vontade de vencer Vontade de vencer Com seu Arcanjo Miguel Seccionando 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 Tudo que não vier de Deus Tudo que não vier de Deus Porque eu sou Deus em ação Essa força agora, vamos invocar o segundo raio Do nosso mestre Confúcio, mestre Lanto, mestre Coutume Com a força do raio dourado, da iluminação Eu sou iluminação Eu sou sabedoria Eu sei fazer tudo crescer e prosperar Eu sei fazer tudo crescer e prosperar Trazendo a força da iluminação do nosso raio dourado, nesse momento Agora manifestando nossa Mestra Rovena, com raio rosa Invocando a chama Trina Eu sou amor incondicional Eu invoco os anjos do amor, nesse momento Eu invoco os anjos do amor, nesse momento Eu vibro o amor Eu sou amor Eu curo pelo amor E agora invocamos a nossa força do Mestre Serafis Bey, do quarto raio Que o Arcanjo Gabriel possa trazer notícias boas para todos nós Eu invoco a fé Eu invoco a fé Eu invoco a fé Eu invoco a fé Do nosso Mestre Do nosso Mestre Serafis Bey Serafis Bey Agora e sempre Agora e sempre Eu invoco o Mestre Larion Eu invoco o Mestre Larion Com a luz da cura verde Com a luz da cura verde Eu invoco Mãe Maria Eu invoco a Mãe Maria Eu invoco o Palas Athena Eu invoco a Palas Athena Eu invoco o Rai Rubi Eu invoco o Rai Rubi Da Mestra Nada A Mestra Nada A Mestra Nada Trazendo paz Trazendo paz Porque eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou E agora transmutando com a chama violeta do Mestre Sangerman Eu invoco a força do Mestre Sangerman Eu invoco a força do Mestre Sangerman Hoje Hoje E sempre Em minha vida Em minha vida Transmutando 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 nesse momento eu vou passar com a força do eu sou cada pessoa vai invocar uma força e passar, todos vão repetir três vezes vou começar, eu sou fé eu sou fé eu sou fé eu sou fé de onde começa por você agora eu sou luz eu sou luz eu sou luz eu sou luz eu sou paz eu sou paz eu sou amor eu sou amor eu sou proteção eu sou proteção eu sou fraternidade eu sou fraternidade eu sou fraternidade Eu sou prosperidade Eu sou saúde Eu sou equilíbrio Eu sou compreensão Eu sou esperança Eu sou esperança Eu sou realização Eu sou serenidade Eu sou luz Eu sou livre Eu sou amoria Eu sou paz Eu sou paz Eu sou paz Eu sou paz Eu sou firme e propósito Eu sou confiança Eu sou confiança Eu sou com confiança Eu sou coragem, eu sou coragem, eu sou coragem, eu sou cura, eu sou cura, eu sou cura, eu sou cura. E agora ainda na vibração do coração, do pulsar, vamos fazer um ciclo de proteção em torno do planeta Terra, nesse momento. Partindo de todas as consciências, visualize agora a luz violeta subindo acima da sua cabeça, aumentando acima da sua cidade, do seu país, de todo o planeta Terra, transmutando, transmutando toda a energia do planeta. Que nossas consciências, nesse momento, possam avançar para a quinta dimensão de paz, de luz, de libertação, libertando nossas almas, nossos espíritos, contra todas as amarras, trazendo a lei do perdão, a lei da transmutação, a lei de Deus, Pai e Mãe, Divina Consciência, nesse momento, pulsando, vibrando o nosso coração, com nossa Mãe Terra, os quatro elementos, invocamos a força dos silfos, das salamandras, dos gnomos, das ondinas, vibrando, equilibrando o planeta Terra, nesse momento. Visualize agora o planeta que vocês desejam, que vibre, sem maldades, sem doenças, sem falsidades, sem ganância, sem corrupção, um planeta de libertação, de paz, de proteção, livre de todas as maldades, livre de todas as falsidades, livre de tudo que não nos faz bem. Planeta de regeneração, planeta de quinta dimensão, vibrando, vibrando, vibrando na nova era, vibrando na nova Terra, com o poder do meu Sol, com os mestres do Conselho Kármico, nesse momento, invocando todas as forças direcionadoras a nós, esse planeta, escola, planeta regeneração, nos comprometendo nesse movimento, de sermos parte, desse movimento de transmutação, desse movimento de quinta dimensão, nos colocando à disposição, como soldados, como guerreiros, como recrutados, para as hostes superiores, com a força do Arcanjo Miguel, dos mestres ascensos, de todos os pretos velhos, chefes de falanges, caboclos, eixos guardiões, orixás, guias espirituais, ciganos, todas as forças nesse momento, dominando e doutrinando, dominando e doutrinando as criações imperfeitas, em nós, porque eu sou, eu sou, eu sou, todos. eu sou, 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 Tchau.